O aroma agradável do café passado na hora é percebido à distância. Mesmo quem não é apreciador do bom e velho pretinho, se rende ao cheiro. Para Gláucia, proprietária de uma tradicional cafeteria em Vultuporanga, o café é uma bebida que faz parte da rotina dos clientes e que tem o papel de unir as pessoas. O pessoal vem logo cedo para tomar o café, comer um pãozinho de queijo, um pãozinho na chapa e principalmente para bater papo, um ponto de encontro, para pôr assuntos em dia, para fazer os comentários de futebol, de política, tomando um café, que é o campeão ainda para começar o dia, para acordar. O Dia Mundial do Café é comemorado anualmente em 14 de abril. A data homenageia uma das bebidas mais adoradas do mundo. Expresso, tradicional, carioca, pingado, americano, caputino, não importa o modo como é servido, o café é sem dúvidas uma paixão mundial. Eu sou uma apreciadora de café, então para mim sempre tudo gira em torno de um café, né? E aqui também pegou isso. Tem o costume de sair, passar por aqui, tomar o café antes de ir para o seu trabalho. Então já vem um pouco mais cedo, já sai de casa um pouco mais cedo para vir ter esse momento aqui de conversa, de descontração, tomando um café. Já faz parte da rotina, saboreando um café. Então tudo gira em torno do café. O Brasil é considerado o maior produtor e exportador de café do mundo, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Estabelecimento. O café é também a segunda bebida mais consumida no país, perdendo apenas para a água. E também é o segundo produto mais negociado do planeta, ficando atrás apenas do petróleo. O Brasil é o maior produtor e exportador de café. Hoje a gente produz um terço da produção mundial de café. Então isso é muito bacana para a nossa economia, né? E a curiosidade do café que a gente tem, né? O café foi descoberto por camponeses, né? Por pastores que estavam ali pastoreando os animais. E viu que as cabras, ao alimentar dessa folha do café aqui, né? Elas ficavam um pouco agitadas, né? E depois de muito tempo descobriu-se então que, quando infusão essas folhas, e depois a gente descobriu que o fruto tinha maior concentração dessa cafeína, que achava esse estado de agitação, né? Para os animais. No Brasil, o café chegou por volta de 1727. E só por volta de 1800, né? Que esse café migrou para a região sudeste, onde a gente tem um clima mais ameno, né? Com essa amplitude térmica favorável à produção de café. A história do café em Votupuranga passa pela estação ferroviária, construída no final da década de 40 e início dos anos 50. Devido à grande produção de café e outros grãos na região, e à necessidade de enviar esses produtos para os portos de exportação, várias estações ferroviárias foram ganhando espaço na região noroeste paulista, o que facilitava o transporte. Com a expansão das ferrovias, a região se desenvolveu economicamente. A expansão das ferrovias no estado de São Paulo esteve relacionada com o crescimento na produção e exportação do café. O produto ganhou destaque no cenário nacional e Votupuranga, que estava na rota caminho aos portos, também ganhou progresso e notoriedade. O café, além de fazer a alegria de muitas pessoas, está presente na arquitetura e na história de Votupuranga. Funcionou aqui o antigo Instituto Brasileiro do Café, criado no ano de 1952 e extinto em 1990 pelo então governo de Fernando Collor. O IBC foi uma autarquia do governo federal, vinculada ao Ministério da Indústria e Comércio, e que servia para armazenar café e outros grãos que estavam na rota de exportação. Já desativado, assumiu outras funções, como hoje, após termo de doação definitiva, a abriga cooperativa dos catadores de materiais recicláveis de Votupuranga, a Copper Beach. O estado de São Paulo perdeu muito ao longo do tempo, em função de outras culturas, de diversificação, condições climáticas também que prejudicou bastante. A gente sabe que o café não é uma das culturas que mais tolera geada. Amado e consumido em vários países do mundo, o café agrada a diversos paladares. Isso porque ele pode ser servido de maneiras diferentes. O modo como você escolhe tomar o seu café é muito particular. E essa singularidade pode dizer muito sobre você. Aqui o expresso, né? Mas na minha casa é o café forte. Eu gosto de um bom café forte e um café bem docinho também. Opa! O cafezinho é de preferência sem açúcar, né? O café tem que ser um café forte, né? A gente sentiu o sabor, né? O açúcar mascaram um pouco essa qualidade do café, né? Hoje tem café? Tem! Tem! Você quer uva? Não, eu quero café!